As novinha da minha rua, tá cheia de carrozada Só porque eu sou novinha ela tá desacreditada Ela é toda grandona, acha que eu não aguento com ela Então, joga essa bunda em mim Que é dois people, sou cana, sou cana, sou cana, sou cana, sou tcheca Joga essa bunda em mim Que é dois people, sou cana, sou tcheca Joga essa bunda em mim Que é dois people, sou cana, sou tcheca É socadão na perereca Socadão na perereca Joga, não joga essa bunda em mim, só o mint quebradinho Que é 2P pra socar na sua tcheca, na sua tcheca Joga essa bunda em mim, que é 2P pra socar na sua tcheca Joga essa bunda em mim, que é 2P pra socar na sua tcheca É socadão na perereca, socadão na perereca As novinha da minha rua, tá cheia de carrozada Só porque eu sou novinha, ela tá desacreditada Ela é toda grandona, acha que eu não aguento com ela Ela é toda grandona, acha que eu não aguento com ela Então, joga essa bunda em mim, que é 2P pra socar na sua tcheca É socadão na perereca, socadão na perereca Joga, não joga essa bunda em mim, só o mint quebradinho Que é 2P pra socar na sua tcheca, na sua tcheca Joga essa bunda em mim, que é 2P pra socar na sua tcheca Joga essa bunda em mim, que é 2P pra socar na sua tcheca É socadão na perereca, socadão na perereca